E aí galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, no vídeo de hoje ele dá uma dica pra vocês, que é o seguinte, como vocês sabem, nós estamos ainda, né, passando pra Ultimate Game Sale, que vai acabar dia 10 agora. Só que, tem um jogo, velho, que tá muito barato, que não está no Ultimate Game Sale, tá ligado? Que é os Terra-Média Sombras de Mordor, edição do ano. Ele está R$36, um jogo AAA, jogo foda, jogo bacana, jogo top, por R$36, ou seja, um jogo bom, preço de jogo indie, tá ligado? Que é o Sombras de Mordor, edição do ano. O valor dele normal é R$180, como vocês podem ver aqui, e está custando R$36. Se você ainda não tem o jogo, tem interesse de pegar o jogo, dá uma pesquisada, dá alguma análise, algum vídeo, pra você ver se você curte, se faz o seu estilo. Pra mim, eu acho o jogo excelente, velho, o jogo é bacana, é foda pra caralho, tá ligado? E pelo preço que tá, velho, tá valendo muito a pena, beleza? Então, é isso aí, velho, essa foi a dica de hoje, se vocês curtiram e ainda não tem, vale a pena muito, cara, vale muito a pena. O Ramesh comprou outro, e outra coisa, velho, eu não sei se isso é um bug, velho. Se tipo, ah, sei lá, lembra aquela vez o Resident Evil, que estavam todos os Resident Evil lá, 6 Resident Evil, por R$64, tá ligado? Então, eu não sei se isso é bug, velho, porque o preço tá muito bom, tá muito barato, velho. Agora, recentemente, vai lançar o Sombras de Mordom 2, eu não sei nem a data que vai lançar, mas vai sair, não sei se é por causa disso. Mas, cara, não dá mola, não, quer comprar? Melhor comprar agora do que comprar futuramente, se você não tem. Futuralmente, dificilmente, eu creio que vai ficar esse valor aí, beleza? Então, é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis, e foi! Tchau, tchau, tchau!